Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0,1 a 25. O sorteio da lotofaixa começando. A primeira dezena está chegando. Bola marrom, 0,4. Marrom, 0,4. Bola verde, número 13. Verde, 13. 13. A segunda dezena sorteada na lotofaixa. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Mais uma dezena chegando. Bola laranja, 19. Laranja, 19. Lotofaixa com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Foram sorteados cinco números. Faltam 10. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Calma, você ainda tem chances. Bola azul, número 25. Azul, 25. Amanhã às 8 da noite tem sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado. Aposte! E boa sorte! Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Seguimos sorteando na lotofaixa. Você ganha prêmio a partir de 11 acertos. Bola amarela, 12. Amarela, número 12. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola rosa, 16. Rosa, 16. Agora, faltam cinco números. Bola preta, 17. Preta, número 17. Na lotofaixa, você ganha acertando de 11 a 15 números. Bola branca, número 20. Branca, 20. Faltam apenas três números. Boa sorte para você. Mais uma dezena na tela. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas loterias caixa. Bola verde, número 23. Verde, 23. E agora, o décimo quinto e último número da lotofaixa. Vem sorte, vem sorte. Bola marrom, 14. Marrom, número 14. Os 15 números sorteados no concurso 3.145 da lotofaixa foram... Confira comigo. 0,4. 13, 18, 19, 0,2, 0,7, 25, 0,1, 12, 16, 17, 20, 0,9, 23 e 14. Auditores, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado, loterias.caixa.gov.br.